Esse aqui é o Pé de Murici gigante, tá aqui ó, passei uns tempos atrás e tava com pouquinho, eu vejo que tá carregadinho de flor, aí a flor dele aqui ó, esse ano ele vai carregar bem, passado tinha pouquinho, agora esse ano agora tem bastante. Esse é o Pé de Murici gigante, grandão, doce, esse aqui agora é grande e quando daqui uns dias eu passo aqui pra gente registrar ele carregadinho, ele é grande esse pé aqui, esse aqui é do grandão, que tem ele quatro de qualidade e essa aqui é a maior que tem, é o lisinho, essa folhinha dele é petitinho aí pra vocês verem aí. E é o Muricizinho acompanhando aí, pôndo aí pra vocês no canal, pra vocês acompanhando aí as frutas do cerrado aí. Da próxima vez que eu vim aqui já tem bastante fruta, a gente vai registrar pra vocês aí. Valeu gente! Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe seu like, comente, compartilhe nas redes sociais com seus amigos, muito obrigado e até a próxima árvore aí, a próxima curiosidade das frutas aí. Valeu! Mostrando pra vocês um pouquinho aí. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu gente! Um abraço! E aí Legenda Adriana Zanotto